Eu beijo a flor, chego a hora, e vou dar pra glória a felicidade Não há alegria de falar do rei, e mostro pra o mundo essa felicidade Eu beijo a flor, chego a hora, e vou dar pra glória a felicidade Não há alegria de falar do rei, e mostro pra o mundo essa felicidade Eu beijo a flor, chego 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 Amém. 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 Amém.